Pessoal, eu estou aqui no Jardim de Alá E nesse festival de presépios Vou passar rapidamente para vocês verem aqui Está meio escuro, não sei se vai dar para ver Escuro Vamos dar uma passada aqui Puxando a barba do Papai Noel Então pessoal, vamos dar uma voltinha rápida aqui Para não ficar muito chato eu mostrando muita imagem Muita criança, muita criança Começou eu acho que ontem E... Olha só Tem tanta coisa, eu fotografei também E vou mostrar Nas fotos vocês veem mais detalhes Ali tem uma igreja Lojinha do Papai Noel Está fechado ali Ali tem um trenó Muitas menininhas Tirando foto, eu tirei foto Ela é outra fazendo pose Legal né Vocês estão vendo eu respirar É porque eu já andei pra caramba Rapidinho, fui e voltei Aqui são várias instalações E alguns artistas Assinam né Aqui no caso Clécio Regis Aqui ele fez alguns anjos estilizados e tal né Não tem assinatura não, tá ali É... Ouro de Minas e Yuri Mendes Barbacena, Minas Gerais Aqui mais gente tirando foto Mais meninas Menino não é muito tirando de fazer pose não Menina adora Aqui tem uma área de alimentação No meio do Jardim de Alá É... Aqui eu não sei se está completo Se é assim mesmo Vamos ver Imagina do Natal Marlene Montiello Volta Redonda Materiais concretos, celulares Culpido, rei de arame Carrinho de mão e palha É isso aqui mesmo Tá? Ficou legal, ficou legal É que eu olhando de lado Eu não entendi nada Aqui mais um presépico Maria 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 Mais outro Maria Maria A noite tem show A noite fica até mais interessante Porque isso aqui com efeito de luz Fica bem legal Tá chegando no palco lá Vamos lá Vamos ver se dá pra Aqui os reis magos Ouro, incensa, mirra E ali eu não sei o que ele fez Eu acho que tentou botar São José Teremos a família Mais simples Nosso alimento será Apaiado Se me aceitar E perdoar Este homem que te ama Enfim, Maria e José se casaram Claro Claro que com uma força Empurrãozinho meu O tempo foi passando Os dias As semanas Os meses Nove meses no total Até que Maria Já estava com um barrigão Prestes a dar a luz Ao menino Jesus Mas Antes disso Os dois precisaram Fazer uma viagem Até Belém Antes do nascimento Do menino Jesus Caminhando em direção a Belém Numa estrada de terra Rua Belém Eu, Maria e o jumentinho Vem Caminhando em direção a Belém Ele a te nascer lá em Belém Na minha aldeira Na simples Vem Em Belém Eu, Maria e o jumentinho Vem Pro milagre acontecer Em Belém Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Depois de muito tempo Caminhando com seu jumentinho Maria e José Enfim chegam até a cidade de Belém Já era noite E eles esperavam o menino Jesus nascido e procuravam um lugar para dormir, mas não o encontravam. Assim, eles não desistiram e tinham a esperança de que tudo iria dar certo. Mas, quando tudo parecia estar perdido, uma senhora ofereceu um pequeno espaço em sua casa para eles passarem a noite. Muito humilde, ela só tinha uma simples estrebaria para eles dormirem. A estrebaria é o local onde os animais dormem, mesmo assim, Maria e José não pensaram nem duas vezes e aceitaram a sua ajuda. Os pastores que moravam naquela região ficaram sabendo que a criança tão esperada por eles iria nascer ali perto, cheio de alegria. Eles comemoravam a chegada do novo rei, o Salvador, que mudaria a vida deles e de toda a humanidade para sempre. A CIDADE NO BRASIL 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 Quem quiser conferir, tá aqui O programa pra trazer crianças Tchau Tchau